É tipo se equilibrar no cano. Penso num plano B, caso eu caia pro lado mais baixo, um plano C, caso eu caia pro lado mais alto, e até um plano D, se eu escorregar e cair em cima do próprio cano. Nem sempre todo esse processo aparece nos vídeos, mas tudo isso é importantíssimo. E essa foi uma das coisas que a gente aprendeu logo no início da semana, lá na Fundação Dom Cabral. Correr Riscos Calculados Um perdedor nunca sabe o que vai fazer se fracassar, mas fica falando sobre o que vai fazer quando ganhar. Um vencedor nunca fala sobre o que vai fazer se vencer, mas sabe exatamente o que vai fazer se fracassar. Do Eric Byrne. Com os planos secundários em mente, você evita de se machucar feio, consegue errar mais rápido, de novo, e de novo. Quanto mais erros, mais aprendizado, porque o fracasso não é o oposto do sucesso, mas sim o caminho pra ele. Por isso, não fica com medo. O sucesso é construído de 99% de fracasso. Um dia, um dos seus assistentes, desanimado com tantos fracassos de criar a lâmpada, sugeriu a Thomas Edison que desistisse de futuras tentativas, porque depois de 700 tentativas, não havia avançado um só passo. Edison então respondeu. O quê? Não avançamos um só passo! Avançamos 700 passos rumo ao êxito final! Sabemos de 700 coisas que não deram certo! Estamos para além de 700 ilusões que mantivemos anos atrás, e que hoje não nos iludem mais! E é isso que você chama de perda de tempo? Então lembre-se, os erros fazem parte do sucesso. Quando a gente decidiu subir no terraço da fundação, tinha que ser durante a hora do almoço. Era quando a maioria dos funcionários iam estar fora do prédio, e metade dos seguranças na hora do break. Então a gente tinha uma hora para conseguir achar a porta certa. E nossa, não foi tão fácil quanto parecia. A gente se deparou com nove portas trancadas, vários corredores sem saídas, e de tanto andar para lá e para cá tentando abrir porta, a gente até foi barrado pelo segurança da fundação. E nessa altura da nossa missão, a gente só tinha mais 15 minutos para o horário do almoço acabar. Então a gente teve que mudar nossa estratégia, colocamos o plano B para funcionar, e olha só, mesmo depois de nove portas fracassadas, foi na porta número 10 que a gente encontrou nosso prêmio. O fracasso pode ainda se encontrar no milésimo passo, mas o sucesso se esconde atrás da próxima curva da estrada. Jamais saberei a que distância está, a não ser que dobre a curva. Ogmandino. Nessa nossa missão, a gente não desistiu, porque a nossa meta era clara, a gente precisava de uma cena no terraço, a gente tinha que achar algum jeito de chegar até lá. Era só uma questão de tentar até conseguir. Então repara que o que passava na nossa cabeça não era vamos continuar tentando para chegar no terraço, mas sim vamos continuar tentando até chegar no terraço. Essas cenas iam fazer toda a diferença no nosso vídeo, era muito importante para a gente. E a mesma lógica vale para o cano, se antes de subir você não tiver definido até onde você quer chegar, você vai cair. Vai cair rapidinho. O vento vai estar forte, seu tênis vai estar ruim, o cano vai estar escorregadio, vai estar tudo contra você. Porque também afinal, se você não sabe até onde você quer ir, onde você cair vai estar beleza, né? E fazendo assim, você nunca testa os seus limites, nunca evolui, você fica acomodado com os resultados que tem. Como já diria o gato da Alice, e se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então você está afim de aprender uma dica de sucesso muito marota? Vou te passar aqui um método de criação de metas muito prático, muito fácil de entender, criado por Peter Drucker, o Pica da Administração. Se chama Método Smart, que durante 40 anos foi usado pelas maiores empresas do mundo. Com ele, seus objetivos e sonhos vão ficar muito mais próximos de se realizar. Bora aprender? O S é de específico, sua meta precisa estar bem detalhada. Se você quer um carro, que carro que você quer? Qual cor, qual ano, quantas portas, qual preço? Quanto mais específico, melhor. Experimenta também colar uma foto ou um desenho disso na sua parede, onde você olha todos os dias. Seu inconsciente vai fazer o resto. M é de mensurável. Só dizer que você quer estar mais magro mês que vem, não adianta. Quanto mais magro você quer, você tem que saber quantos quilos você tem hoje e definir exatamente quantos quilos você quer ter mês que vem. Se a sua meta for mais abstrata, como sei lá, quero ser mais feliz mês que vem, então coloca no papel as coisas que vão te fazer mais feliz, como por exemplo, sei lá, sair duas vezes por semana com amigos, duas vezes por semana com família. Porque o que você mensura, você consegue gerenciar. e principalmente enxergar o quanto você está perto ou longe de atingir o seu objetivo. Ah, é de alcançável. O que você quer, precisa ser possível para você. Não adianta você querer um milhão de dólares em um mês. Não que isso seja impossível para algumas pessoas, mas é importante que ela seja possível para você. Uma meta muito desafiadora ou muito fácil vai te desmotivar, então escolhe o nível certo de dificuldade. R é de relevante. Por que ser um youtuber reconhecido é importante para você? Só para ser famosinho? Bem, imagina duas pessoas. Uma quer ser youtuber só para ser famoso. O outro quer ser um youtuber para transformar a vida das pessoas. Quem você acha que vai mais longe? Pois é, quanto maior e mais importante o significado para você, melhor e mais fácil você alcança a sua meta. Então, encontra relevância verdadeira no seu ser um youtuber famoso. Será que é despertar um sorriso nas pessoas? Ou é dividir sua paixão com o mundo? O importante aqui é você descobrir o porquê isso é tão importante para você. T, de temporizável. Você precisa de um tempo limite. Não adianta só falar, ah, mês que vem eu faço. Porque adivinha só, mês que vem é sempre mês que vem, ele nunca chega. Então, se é mês que vem, que dia exatamente? Ah, dia 3 de setembro de 2017. Uma hora da tarde. Agora sim, ficou bem melhor. Você vai ver como ter um tempo limite deixa você muito mais focado e motivado. E falando assim, parece até que é fácil, né? Mas é porque é mesmo. Quando você está com ótimos professores, o aprendizado é tão natural que o dia passa e você nem vê. E foi justamente assim, durante o programa Futuros Acionistas. Claro que o que eu falei aqui foi só um pouco do primeiro dia. Então, imagina o tanto que a gente aprendeu nesses cinco dias lá. Foi mega transformador. Foi muito divertido, foi muito agradável, nós trabalhamos brincando. Ah, e eu estou bem curioso para saber o que vocês acharam desse vídeo. Será que eu faço mais uns vídeos nesse estilo com umas dicas que eu aprendi lá? Aí depende de vocês. Deixa um comentário aí sobre o que você achou. E me fala também se você já usou esse método smart, começou a usar agora e se ele já te ajudou em alguma coisa. Você pode deixar um comentário aqui ou até me enviar um vídeo lá no Instagram. Algo bem curtinho e objetivo, viu? Envia da galeria. Assim eu posso salvar e quem sabe você não aparece no nosso próximo vídeo. E se você quiser mais dicas supimpas, vai lá no meu YouTube e clica na playlist Sucesso Maroto e começa a assistir os vídeos que tem lá. São sensacionais. Você com certeza vai ser transformado pelo meu conteúdo, eu garanto. E é isso. Eu tenho certeza que vocês gostaram e como todo bom, mágico, eu vou sumir agora. Fui. Puff! Tchau, 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 tchau Obrigado.